Preços são definidos por três processos distintos. Essa é uma parte muito interessante do preço. Eu adoro futebol, né? Ainda tento jogar, tento jogar com todas as dores do mundo, ainda tento jogar. E gosto muito de associar exemplos de preços ao futebol, porque a gente consegue visualizar muito claramente as situações. Grande parte, aliás, a totalidade das pessoas que estão aqui ou torcem para o Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco, com certeza. A totalidade das empresas que estão aqui formam seus preços por custo ou pela concorrência. O que é formar o preço pelo custo? Eu tenho um produto, defini um produto, ou comprei essa camisa, ou eu tenho um serviço já pré-determinado, pré-estabelecido. Esse produto ou esse serviço tem um custo. Custo apurado de forma correta ou incorreta, não importa. Apurar custo também é outra palestra, outra maneira de abordar o tema. Custo é custo, preço é preço. Mas eu tenho um custo. Custo para oferecer o produto, para produzir, oferecer, distribuir, assim por diante. Esse custo leva a um preço. O custo levou ao preço. Então eu comprei essa camisa por 100, vou vendê-la por 200. Quem formou o preço? O custo. Quem? Dá para entender. O que formou o preço? O custo. Eu levo esse preço para o consumidor, mas ele não quer comprar essa camisa a 200 pratas. Ele só enxerga 70, 80, 90, não importa, mas ele não enxerga 200. E aquela camisa vai ficar eternamente parada na gôndola, eternamente parada no mostruário. Isso vale para qualquer tipo de atividade. Eu dei um exemplo simplista aqui de camisa. Vale para o restaurante, vale para uma grande organização, vale para um botequim, vale para o que for. O consumidor foi escutado, foi ouvido na última fase do processo. Ele não necessariamente estaria disposto a pagar os 200 reais que eu propus a ele em função do custo. Nesse momento, quando eu estabeleci o preço dessa forma, o custo foi o atributo. O custo foi o atributo que levou ao preço. E eu esqueci de um monte de outras variáveis que são fundamentais para a definição desse valor. Eu comecei falando dos quatro grandes do Rio, que estão ora aqui, ora aqui, formando o preço pela concorrência. O meu preço é 100, o seu é 100. O preço dele é 80, o meu é 81. Quem formou o meu preço? O outro. Mas se ele investiu mais do que eu, ou se ele investiu menos do que eu, se ele tem um produto mais valorizado que o meu, ou menos valorizado que o meu, e se ele tem um custo fixo diferente do meu, se ele tem uma estrutura operacional completamente diversa da minha, e se nossas expectativas de rentabilidade são diferentes, não importa. Quem formou o preço? O outro. Evidentemente, quando eu formo o preço a partir do outro, eu deixo de considerar uma série de variáveis internas, intrínsecas, a minha. A minha valorização, ao que eu entrego efetivamente ao consumidor, ou o que eu proponho entregar ao consumidor. Evidente que a concorrência é importante. É óbvio que é importante. Eu não seria, depois de tanto tempo atuando nessa área, maluco de dizer que a concorrência não é importante. É óbvio que é, mas não é o fator fundamental. A não ser que você e eu vendemos feijão. Se eu vendo feijão, quem forma o preço é a concorrência. Se eu vendo soja, quem forma o preço é o mercado. Mas em todos os demais mercados, quem forma o preço é a empresa. Ah, mas eu vendo computadores ali no infocentro. Quem forma o preço? Sou eu. Sou eu. Eu, vendedor de computador. Porque eu posso atender melhor ou pior. Porque eu posso entregar imediato. Eu posso parcelar em 300 vezes sem juros. Eu posso ir na sua casa e instalar o computador, sendo... Eu sou um extraordinário instalador de computadores. Entenda, por favor, o exemplo. Eu estou mostrando que a concorrência é um fundamento importante. Mas não é o único elemento definidor da política de preço de uma empresa. É, torcidas dos quatro grandes formam o preço aqui ou aqui. Torcida do Madureira, do Bom Sucesso. Alguém conhece algum torcedor do Madureira, do Bom Sucesso? Eu acho que é difícil. Eu não conheço. Sinceramente, eu moro no Rio há 30 anos, aproximadamente. Eu não conheço nenhum do Olaria e assim por diante. Forma o preço assim. A partir do valor percebido pelo consumidor. Identificar no consumidor variáveis as quais ele valoriza. A gente compra tudo na vida percebendo o valor, identificando o valor. E as empresas, na grande maioria, eu fiz uma analogia com os times de pequenas torcidas, as empresas, poucas empresas se atentaram para esse detalhe. Estabeleceram o preço de acordo com a percepção de valor do consumidor. Estabeleciam o preço. Veio para dentro de casa. Estabeleciam o preço a partir da percepção de valor. Venho para dentro de casa. Posso. Eu tenho um preço X, tenho um custo Y. Será que X menos Y justificam a elaboração daquele produto, a elaboração daquele serviço? Será que eu posso melhorar esse custo para oferecer esse produto? Ou é impossível? O consumidor não está disposto a pagar um valor compatível ao custo de oferecer o bem. Se eu chegar a essa conclusão de que o consumidor não está disposto a trabalhar, a comprar essa mercadoria dessa forma, talvez eu nem ofereça ao consumidor. Exemplos. Exemplos de atividades que atuam dessa forma. Montadoras de veículos. As montadoras de veículos praticamente só formam o preço a partir da percepção de valor, por pesquisas de preço pelo valor percebido. Vou citar empresas aqui de grande importância, não setores. A Unilever, a Multibras, a Coca-Cola, a Ambev, alguns setores de telefonia fixa, pacotes de... A NET. Para todo mundo enxergar, eu estou falando de poucas empresas. Poucas empresas que estabelecem seu preço. Aí você pode falar o seguinte, poxa vida, mas se você só deu o exemplo de peso pesado, eu não sou peso pesado, eu sou pequeno, tá bom, vamos dar exemplos de empresas menores. São empresas Endeavor, inclusive, né, que eu tive a oportunidade de contactar e trabalhar. O Espoleto, a Beleza Natural, são empresas que trabalham o preço a partir do valor percebido pelo consumidor. Identificam quanto o consumidor está disposto a pagar e a partir dessa pesquisa estabelecem uma política de preços mais elaborada. Acho que de tudo que eu tenho a falar para vocês, isso seja o mais importante, né? Por quê? Porque foge ao padrão, porque não é tão trivial, é moderno, é novo e tem poucas empresas que ainda se enquadram nesse modelo. Desse estudo todo sai um produto. Sai um produto que provavelmente seja vencedor. Existem alguns exemplos fantásticos, a Embraer, por exemplo, a aeronave definida de acordo com a percepção de quem vai adquiri-lo. Esse é um modelo novo e vitorioso, podem ter certeza.